Olá povo lindo de Deus, eu estou muito, muito, muito feliz com tanta coisa abençoada que Jesus está fazendo na nossa vida. E se não está fazendo na sua, a culpa não é de Deus, nem da igreja, nem dos pastores, nem do seu irmão, nem da sua mãe, nem do seu pai. A culpa é sua ou ainda não é o tempo, se acalme, ore, busque a Deus, leia a palavra todo dia, mas não só leia, eu estava na igreja ontem e vi, pregue a palavra escrito na parede. A minha vontade é ela escrever embaixo, e viva o que prega. A gente não só prega a palavra, a gente vive o que prega. As pessoas estão se gladiando, estão se matando, estão discutindo, estão brigando, estão disputando, estão competindo. Estão, quase não saem, estão competindo, quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais bonito, quem é o mais novo, quem é o mais forte, quem é o mais poderoso. No final, todos nós vamos para sete palmos de terra na cara, essa matéria imunda vai desaparecer, e nós vamos subir para a glória de Deus. No fim de tudo, todas as tribulações, confusões, discussões, vai trazer um peso de glória sobre a nossa vida. Tudo que você vem vivendo e passando na sua vida, é uma provação, para você ser aprovado. É Deus forjando o seu caráter, mentiroso, falso, enganador, perverso, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9 Hoje o mundo gira em prol do dinheiro, das riquezas mundana. Atacam, ofendem uns aos outros, acusam, tudo por causa de ganância. Jesus tinha um discípulo rico, José de Arimateia. E assim mesmo, Jesus foi pedir para o menino rico, pega tudo que você tem e vende, e divide aos pobres. Por que que Jesus não mandou José de Arimateia fazer isso? Porque o dinheiro, as riquezas, estava em primeiro lugar na vida do filho rico, do menino rico. Eu vi essa passagem, vai passar essa passagem amanhã em Jesus na Record. Jesus olhou para a cara daquele menino e disse, ele falou, Senhor, eu busco, eu obedeço meus pais, eu faço tudo que os mandamentos dizem. E eu quero te seguir. Jesus, falta uma coisa em você, sabendo que ele não era nada daquilo que ele estava falando. Porque ninguém é o que fala, a gente é o que faz. Vende tudo que você tem, menino rico, menino poderoso. Abre mão do seu dinheiro. Foi um teste, foi uma aprovação. Para ver se ele ia dizer sim, 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 sim. Depois que ele dissesse sim, 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 sim. Eu vendo tudo que eu tenho para te servir, Jesus. Ele ia dizer, tá bom, não precisa vender nada não. Fica com as suas coisas e abençoe pessoas. Era isso que Jesus ia dizer. Mas não, ele disse, ó, não. Saiu fora. Não se despiu de sua glória, de seu dinheiro e de sua riqueza. Colocou em primeiro lugar o dinheiro na vida dele. Jesus não pediu a mesma coisa para o José de Arimatea. Porque o dinheiro não era a primeira coisa na vida de José de Arimatea. José de Arimatea não estava preocupado com riqueza e dinheiro. Então qual é o seu Deus? O seu Deus é o seu corpo. São músicas, são ídolos. Eu vejo tanta gente chamando fulano, fulana, beltrano, ciclano. Maravilhosa. É maravilhosa, fenomenal. Maravilhoso é Jesus. Fenomenal é Deus. Poderoso é o Espírito Santo para trabalhar na mim e na sua vida todos os dias. E mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Quem é o seu Deus hoje? Meu Deus é Jesus Cristo, o meu Salvador, que todos os dias está me libertando e me convertendo. Deus abençoe tua vida. Os vídeos de retratação com a comunidade LGBT vão acontecer. Nós vamos nos retratar. Sim. E Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo no coração. Não um beijo de luz. Porque vocês não sabem quem é a luz. Mas um beijo do Flávio Amaral para toda a comunidade. E que vocês acordem para a vida e enxerguem a verdadeira luz de Cristo. Que fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Para servi-lo. Para adorá-lo. Não para fazer o que você quer com a sua vida. A sua vida não é sua. A minha vida não é minha. A nossa vida é de Jesus. Deus deixou livre-arbítrio. Sim. É o inferno. Só há um caminho. Jesus. Se você faz o que você quer da sua vida. É para o inferno que você vai. Mas se você faz o que Jesus quer. Você vai para o céu. Leia João 14. Nesse dia de domingo. Que é domingo. Mas está com cara de segunda. Mas é domingo. Beijo no coração.